Música Música Tá vendo essa calha aqui ó É uma toalha original Daquele moço que tá dando entrevista lá ó Agora E é o seguinte Eu vou ver o que a gente vai fazer com isso aqui A gente não decidiu Mas pra você ver que isso aqui vai causando um tumulto lá fora Você não tem noção Do que é Luan Santana E o público lá A gente vai Lá fora conversar com As meninas E ver o que elas fariam pra ter Uma toalhinha do Luan Santana Então vamos lá pra ver Agora aqui a gente vai caminhar pro lado de fora A parte dos camarotes Enfim, tudo que é com ela Tem segurança aqui também, não passa Pra passar aqui tem que ter pulseira Tem que ter um monte de coisa Tem pulseira, tô certinho Uma grande balança O grande balança Tera ao vivo Eu vou tentar passar aqui tem que ter pulseira Trabalhando aqui Eu vou passar pra cá Dá licença Você tá trabalhando aqui Olha, tem coisa aqui Olha o que eu trouxe de lá de dentro Trabalha, trabalha aí Esse aqui é o Luiz Bat do SBT Rio Não, é minha O que eu teria que dar a toalha pra você Eu sou louca pelo Luan Santana O que você faria pelo Luan Santana Qualquer coisa Qualquer coisa que você quiser O que é isso aqui? Não, não posso dar Não posso dar Essa é minha Pera, eu vou subir Eu vou subir Calma aí Olha só Eu nem sou o Luan Santana Quem que é? É o Luan? É o Luan? É o Luan! É o Luan Santana João Santana O rhymes Eu não sou o Luan É o Luan Santana Você é hora de saudade Preteu Com a paixão Os meus sentimentos Eu não fui acreditar Tá Gates Tá Gates Tá Gates Din Yum Amém.